Vai doer demais Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperado pra eu socorrer seu coração Que vai secundir todo com o frio da solidão E o remédio é meu calor Que pôde até morrer infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperado pra eu socorrer seu coração Que vai secundir todo com o frio da solidão E o remédio é meu amor E o remédio é meu calor Já era, perdeu Eu já me acostumei a viver assim Quero ver você sem mim 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 E o remédio é meu amor